A áudio do JP. Eu vejo sim, eu vejo sim. A militância dentro da área da educação é muito forte. Por quê? Porque vem daqueles professores que se formaram lá na época do regime militar. O adolescente que se formou naquela época é o professor de hoje em dia. Entendeu? O adolescente revolucionário que se formou na época do regime militar é o professor de hoje em dia. Então é óbvio que ele vai ser um revolucionário querendo revolucionar a cabeça de todo mundo. E assim, a partir de 16 anos vota, o que eu acho um absurdo. Mas a partir de 16 anos vota. Então é óbvio que os universitários vão tentar focar a galera do ensino médio. Inclusive eles tentam focar a galera de antes ainda. Para começar a normalizar ideias de esquerda na cabeça desse pessoal antes. Porque são ideias radicais. São ideias que propõem uma mudança de toda a sociedade como a gente está acostumada. Então é algo que tem que ser plantado na cabeça das pessoas desde uma idade mais cedo. Porque se não, quando você já está com 20 anos, você se deparar com esse tipo de proposta pela primeira vez é um absurdo. Realmente. Então eles têm trabalhado isso mesmo, que é para gerar uma aceitação desde cedo. Sim, eu vejo. Vi na minha época de escola, inclusive. Ah é? Sim. Mais explícita, sim? Ah, cara. Eu tinha professora que adicionava todos os alunos na rede social dela. E na rede social dela, ela era extremamente petista. E aí ela trazia essa discussão para a sala de aula. Falou, não, vocês viram o que eu postei? E aí todo mundo, sim, a gente viu. Porque você adiciona todo mundo, né? E aí ela, não, mas então, o que vocês acham? Sabe? Então ela não deixava aquilo na vida privada dela. Ela apostava na vida privada, trazia para a escola. E se alguém reclamasse, ela falava, ué, mas foi na minha vida privada. Entendeu? Então acontece, acontece sim. Tchau, 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 tchau.